E olha como ele tá ali moscando. Mal sabe ele que a XJ dele está na polícia. Ó, Teco, seguinte, você tava comigo no dia da Blitz. O Léo não sabe ainda, acabei de pegar a câmera dele, eu vou contar pra ele nesse vídeo, com a câmera dele no canal dele aqui, ó. Você acha que ele vai ficar puto? Você acha que ele vai matar eu? Vamos tirar a moto ainda? Não, mano. Já foi três dias, já foi três dias, a moto tá lá. Você é louco? Você acha que ele vai ficar puto? Claro que vai, vai dar um monte de puto na carteira do carro. Vai dar muito. Você ficou sabendo? Que eu caí numa Blitz com a XJ do Léo. E bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Vem comigo, porque agora, mano, eu vou te dar uma super dica. Proteção veicular a carro, mano, que você nunca mais vai se esquecer. Vocês sabem que recentemente eu comprei uma Land Rover Evoque Vermelho, a coisa mais linda. E, mano, eu não sou bobo nem nada de deixar meus carros sem proteção veicular. Logo, já fiz uma cotação pra ver quanto que vai me custar, tá ligado? Infelizmente, há alguns dias atrás, um amigo meu, um amigo íntimo pessoal, sofreu um acidente com o carro dele. Bateu numa Mercedes, entrou na frente, mano. Foi uma coisa, tipo, terrível, tá ligado? E deu perca total nos dois carros. No Onix dele e numa Mercedes. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, não se preocupe. Mas, infelizmente, teve sim os danos materiais. Mas, graças a Deus, eles estão bem. E o que eu quero dizer com isso, gente? Se meu amigo não tivesse AGV, o prejuízo ia ser muito grande, ia ser bem maior, sabe? E sem falar que eles prestaram um ótimo atendimento e deram o suporte que meu amigo precisou na hora, sabe? E, bom, como eu já falei pra vocês que eu vou fazer o meu carro novo, eu logo já fui no melhor site. BuscaProteçãoVeicular.com.br Bom, já entrei aqui no site. E lembrando, a cotação dele é totalmente online. Ah, Léo, como isso? Eu vou explicar pra vocês agora. Tem todos os modos pra carro, moto, caminhão. Eu vou contar pra vocês verem o quanto é muito rápido de ver o valor. Vou colocar a Chevrolet aqui. Vou colocar um Onix. É, Capdex. Aqui o ano. Vou colocar 2014. E aqui é o estado. Então, estado do Paraná. É muito fácil, é só preencher todos os dados aqui, ó. Meu nome, eu vou colocar Leonardo. Leonardo Luiz. E meu e-mail. Depois você colocou o seu e-mail. Eu vou colocar o número de telefone. Eu vou colocar 000 só pra vocês ter uma base, assim. A gente acabou de entrar no site aqui. Vocês estão vendo que tem várias associações. Mas não importa o preço. E sim os benefícios que agregam a você, tá ligado? Vou visualizar aqui a proposta da AGV. Olha o tanto de benefício. Se ele dá um carro, reserva por sete dias. Enfim, tem tudo isso de benefício. E a contratação também é muito tranquila. É só você clicar aqui, ó. E já vai fazer tudo pra você. Então é isso, gente. Já fiz minha cotação. Vocês viram que foi rápido, fácil. E com o melhor valor do mercado. Com custo-benefício e tudo mais. Se você gostou, mano, dessa cotação. Pra proteger o seu veículo, mano. Já deixa o like aí. E bora partir pro vídeo, gente. Vem comigo. Vem cá, gente. E a polícia levou embora. Você não tirou a moto ainda? Não tirei, mano. Faz três dias. Não, e o Léo não sabe ainda. Faz semana, rapaz. Não, faz três dias. Faz só isso? Nos dois, três dias. Mano, o Léo não sabe ainda, acredita? Eu achei que você tinha falado pra ele. Você falou? Na verdade, eu não sei se ele não sabe. Eu acho que ele não sabe. Ele não falou nada pra mim. Ele não tava ali no dia? Ele não tava ali no dia. Não tava. Sorte sua. Ele tava na Nath. Mas eu acho que os caras mandaram no grupo. Depois você vê lá. Não, eu mandei no grupo. Mas eu acho que ele não viu. Os caras ficam mandando tanta mensagem. Eu acho que ele não leu. Porque ele não falou nada até hoje. Eu vou contar pra ele. Ele vai comer meu rabo. É mesmo. Eu vou lhe comprar um carro novo já ou não. O time do Lelar é assim. O rolezinho dele é diferente. É, rapaziada. É isso mesmo que vocês viram, mano. O Léo me emprestou a XJ até meu carro voltar de São Paulo. E infelizmente eu caí num abris. Levaram a XJ dele embora, mano. A polícia levou. E ó, se liga o story que eu gravei pra mostrar pro Léo. Mas eu vou mostrar pra ele agora. Se liga. Ó, rapaziada. Eu sei que a XJ do Léo cai na brisa e os caras vão levar embora. Já era, rapaziada. Léo, me desculpa, mas a polícia vai levar sua moto. É, rapaziada. A polícia levou a almoça do Léo, mano. Colocou em cima do guincho e foi pro pátio. E é agora que vem a notícia, rapaziada. Vamos ver se o Léo vai matar. Eu, Léo, desculpa, cara. Não foi culpa minha. Ó, boquinha, é o seguinte. Você já ficou sabendo que eu peguei a XJ do Léo caindo uma blitz? E você não tirou ainda? E eu não tirei ainda e ele não sabe ainda. Já tá uns 3 mil reais já de pátio. Ah, os caras falaram que é 70 reais o pátio. Eu acho que não, mano. Quanto? Faz 3 dias. Quanto que é o pátio? Uns 70 reais? 90. 90? Por dia? Por dia. Aí, aí, aí. Então, eu devia ter contado logo pro Léo. É noite. Mas eu tenho que pagar pra noite também? É 90 de dia e 90 de novo. Misericórdia, mano. Vamos ver se o Léo vai ficar bravo, rapaziada. Não tirei, mano. Não tinha como eu tirar no dia. O Léo não tava aqui, tava na casa da Nath. Ontem eu nem vi ele. Vou contar hoje. Moio, moio. Ó, rapaziada. Todo mundo aqui. Ó, o Léo tá gravando. Ele nem imagina a notícia que eu vou dar. Ele tá só moscando. Ou todo isso pode ser ruim. Você que sabe, né? Eu vou dar essa moda de um jeito. Oxe. Vem aqui, cara. Vem aqui, cara. Vem aqui, cara. Vem. Vem. Você sabe que quando eu pego sua câmera, ou é uma coisa muito boa, ou é uma coisa muito ruim. Tá, o que você vai me dar, então? O que você acha que é? Muito ruim ou muito boa? Não sei. Chuta. Boa ou ruim? Mano. Seguinte. Tá boa, eu acho. Ó, eu não vejo você faz dois dias. Não sei se você tava na casa da sua mãe, da Nath. Não sei onde você tava. Mas nos últimos dois dias, eu não vim com a sua xijota. Ah, mas você caiu. Não, não caiu. Não caiu? Não ralou. Tá perfeita. Tá perfeita. Ela só não tá na garagem da minha casa. Você perdeu. Ó, eu mandei no grupo da lealdade, mas a gente ficou conversando, os moleque um monte, e você nem tava, as mensagens nem chegavam, eu não sei se você chegou a ver. Você não viu o que aconteceu? Você perdeu minha moto. Não, eu vou deixar você ver por si próprio o story que eu gravei. Você viu? Você viu? Ah, achei que você tinha visto. Olha por si próprio esse story. Ah, mentira. Olha, cara. É rapaziada, você vai ficar bravo? Puts, mano. Você perdeu meu moto na briga. Ele vai embora. E o Teco também tava junto? O Teco perdeu também? O Teco não perdeu a dele. Só tomou multa. Por quê? Qual que foi o motivo? Ele tava sem placa, o Teco. Eu, eu perdi. O coronado perdeu a minha moto. A minha tava só o cano, o IPVA e o sentimento atrasado. Você comprou ela? Ah, não. A do Léo. Eu perdi. A minha moto. Que não era pra ter saído da garagem. Ela é pra ser... Eu vi no vídeo que... Eu vi o seu vídeo. Você ia dar com a moto coronada? É. Pronto aí, tá vendo? Não merece. Não, não merece. Viado. Não, chegou com o maior cara de dó. O cachorro quente, falando assim... O coronado, sabe o que ele falou? O coronado, sabe o que ele falou? O que aconteceu com isso? Ele chegou em mim, ele deu o rex e falou assim... Mano, sabe o que eu vou fazer? Vou chegar no Léo e vou falar que não vou pagar. Ele falou isso, velho. Num vídeo, tá? Num vídeo. Não, eu falei que ia trolar o... Olha, você acabou de estragar a minha trolagem. Você estragou a minha trolagem. Eu falei isso. O quê? Mano, eu vou te mostrar o vídeo. Ele dando a ideia. Eu vou te mostrar. Léo, você confia em mim que a gente é amiga há seis anos. Ninguém você vai confiar. Eu acho que eu vou ganhar no Gui porque o coronado acabou de... O quê? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. O senhor, o sexto é o meu vídeo. Coloca esse pedacinho que o Gui dá a ideia. Coloca esse pedacinho. Você vai ver. Você vai conseguir alugir. Não vai colocar no seu alugir de agora. Ah, velho. Não, mas relaxa, velho. Mas tá, tá no pátio? Você ganhou tanto ponto, mas tanto ponto, que se ele juntar todo, você consegue trocar no micro-ondas, na casa dos bairros. Mano. Ó, eu vou te mostrar certinho onde que tá. Porque você não sabe essa moto em rastreador. Eu vou te mostrar onde que tá. É, eu sei. Segura aqui, rapidão. É? Você não sabe onde que ela tá, mas sua moto em rastreador? É que o seu pai me mandou. Seu pai me ligou meia-noite e falou, ó, tô no rastreador da XJ, eu tô vendo que ela tá lá no pátio da polícia. Por quê? Nossa, coronado. Eu falei, ó, mentira, vai na foto. Esse cara chega atrasado. Ó sua moto aqui onde tá, última posição, ó. Ah, no pátio de leilão já. Ó, no pátio. Tá louco. Aqui, ó. É leilão aí, viu, sabia? É leilão de mano. Ó um monte de carrinhos aqui, ó. Você sabe onde é esse aderir? Eu sei, do lado atacadão. Vamos lá buscar, então. Quer ir lá já? Ô, vamos... Ô, eu não sei se tem o... Você tem o escape da XJ? É que eu não sei onde tá o meu escape da XJ. Eu acho que tá lá no container. É difícil? É muito... O tempo que sabe. É, mas... Não, é... Não, mas é mais fácil pegar o meu que tá ali pra ficar já. Já colocado, né? Já colocado aqui. Mano, eu juro, rapaziada. Eu peguei a XJ, emprestei pro Coronado, mano, pra ele não ficar de a pé. Mano, eu fiz até uma cascata aqui, mano, nessa piscina aqui. Coloquei a moto aqui dentro, zoei. Pô, você também quer usar aqui o adesivo dela, sabia? Senão era mais uns três pontinhos pra você. Não é pra mim, a responsabilidade é sua. Vou jogar na sua carteira, você acha que é a multa ali pra mim. Não dá pra jogar na minha. É a proprietária que leva. Lógico que não. A minha provisória, se você jogar na minha, não vai sair no seu. É a proprietária que leva. É a proprietária que leva. Aí ele tem que assinar a multa, a multa passa por sempre. Minha cadeira é a provisória? Ele eu. Ah, não tem isso, não. Rebentar o C. Ah, cara, de tênis. Bada daqui. Nem ligo. A nossa, porra, minha carteira é PIX. Ah, o velho. Ah, ele, mano. Ele te assalta, falando assim, ó, se você reagir, uma vez, hein. Ó, na nossa seguinte, vai achar alguém e passar os poucos, Léo. A Nina, a Nina, tem que dizer. A Nina, tem que dizer. A minha mãe, minha mãe vai matar o C. Minha mãe, nossa, velho. De verdade, meu irmão. Alguém tá aceitando o... Alguém aceita ponto na carteira? PIX. PIX. Ih, te assinou? Você assinou? Ah, então vai pro seu. Vai? É porque... Não, não, ele falou que ia pro proprietário. Olha, eu vou te explicar uma coisa. Tudo que tá irregular na moto, não é culpa minha de você tá andando. A moto tá irregular, mas tava aqui guardadinha. Sim. Tipo, ela não tem o porquê, ela tá na rua. Tipo assim, quando a moto era no nome do meu pai e eu tinha carteira provisória e eu caí na Blitzolcano, eu falei assim, ó, a moto tá no nome do meu pai, a multa vai pra ele? Não, a multa vai pra quem tá pilotando. E se for pra você, você fala sabe o quê? Aham. Ó, pegou escondido. Não falou pra mim? É, ué. Não sabia? É, pronto. O meu, o meu, o meu, o meu, ele falou o contrário. Tipo assim, o cara foi mó fumeza. Eu cheguei nele, pertei moço, minha carteira é provisória, pô. O moço, minha carteira é provisória. Cara, vai pra mim, se eu fornei minha carteira. Não, vai pro proprietário da moto. Eu sei que não sei o que é uma coisa. Assina aqui, eu assinei, tá a minha assinatura lá. Eu vou te mostrar, ó, o papel aqui. Não sei, não sei. Eu não sei também. Ó, o papel aqui. Mas eu assinei. Ó, a minha assinatura aqui no final, ó. Cadê o que eu assinei? Aqui, ó, Felipe, ó. Nossa, o coronavírus é ruim. Nossa, o que é isso? Multa. Nossa, o que é isso? Apreensão. Valor? Pô, eu sabia que a moto fica no pátio, fica cobrando 80 reais e está devido lá. É, e tem que pagar guincho. Sargento, sai. Assinatura do condutor em Ponsar. Felipe, Felipe. É o seu nome aqui. Nossa. Como é isso aí? Ah, você pegou o seu engito, sua carteira, né? Pegou tudo. Meu Deus do céu. Nossa, o coronavírus, parabéns, hein, cara. Agora você vai ficar sem moto. Ah, não, agora me empresta com a Hornet. Tá louco? Sai fora. Olha, a Hornet, rapaziada, eu já até emprestei pro meu primo, o Marcio. Você vem vindo e tal. Não, eu vou emprestar mais nada pra você. Rapaziada, você olha, olha. Mano, o que eu faço com o coronavírus, rapaziada? Você dá a mão, quer o braço, quer a perna, quer a vida. Olha, não tem um pingo de agradecimento, de lealdade, de nada. Você não ficou um dia com a moto, coronavírus. Você perdeu no segundo dia. Mano, você vai me emprestar alta moto. Você vai me emprestar um tênis agora, pelo amor de Deus. Você jogou na piscina que eu não tenho um molhado. Nem ligo. Tá frio. Não, agora você vai ficar assim, porque é assim que eu me sinto. De a pé. Ah, se a gente molhar, tá? De a pé. Rapaziada, deixa eu subir por aqui, mano. Ai, coronavírus, vamos matar o senhor. Eu vou pagar. Não, não vai lá buscar? Vamos lá buscar hoje? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, então. Eu busco, eu pago e fica tudo tranquilo, cara. É claro que você vai pagar. Você acha que eu vou pagar o... Não, você não vai pagar. Mas relaxa, vai dar tudo certo. Mano, eu vou descontar tudo isso, seu salário. A hora que ela bordar, ela ainda tá comigo, né? Não. Você vai jogar de bordo? Lógico que vou. Não, não, não. Pode ser reconquista, eu juro. Não. Pode ser papo já, pai. Ai, então, vamos pensar. Olha que cara, mano. Então eu não tô deixando esse vídeo por aqui, vou lá correr atrás do escape ali embaixo. Eu não vou perder a minha moto, mano. Perdeu? Perdeu. Na Blitz? Na Blitz. Ele tá tendo muita Blitz, mano. Aham. Muita, muita. E ele perdeu. E a Psyllis Tênis? Eu joguei na Psyllis Tênis e tudo, nesse triozinho que tá hoje. Sério? Agora eu tô com calça e tem o moto. É até esporar, você buzeu. Não, eu só empurrei ele ali pra... Nossa, que raiva. Ô, vamos ver se nós achamos lá o escape, então. Psyllis, então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Deixa o like. Vamos em busca, mano, da minha XJ6. Oi, tem que pagar os licenciamentos, tem que pagar tudo, mano. Vou ter que pagar. Às vezes eu não esqueço de pagar. Agora eu vou ter que pagar, né? Tá lá. Fui. Tchau.